Música Nós estamos aqui com Herbert Viana, um dos integrantes do grupo Paralamas do Sucesso Um grupo que hoje fez um sucesso tremendo aqui no Rock in Rio E é sobre esse sucesso que nós vamos conversar com ele Herbert, como é que você sentiu esse sucesso todo? Hoje foi uma apresentação melhor até do que no outro dia Eu, de uma certa forma, eu esperava que os grupos brasileiros fossem a grande sensação desse festival Porque eu acho, eu acho que foi provado hoje, não só por nós, mas pelo Moraes Moreira e pela Rita Lee Que a gente tocando em condições de igualdade com eles em termos de som, em termos de equipamento Eu acho que, sabe, hoje os guitarristas que estavam com Moraes, Armandinho e Vitor Biglione arrasaram aqui, sabe Deixaram, Moraes Moreira até falou que o heavy metal foi inventado no norte, lá na Bahia Porque eles mostraram aqui hoje que realmente os grupos brasileiros estão assim no nível, né Você acha então que os grupos brasileiros estão em igualdade, em som? Eu acho que sim Eu, aliás, eu tenho certeza Eu acho que o Barão Vermelho ontem, sabe, o Kid de Abelha O pessoal todo, tem toda a condição, sabe, de fazer frente Eu acho que, inclusive, a esses grupos se deve Ontem houve uma reação e eu fiquei super chateado que eu assisti O Eduardo Ducec estava aqui Houve uma reação do público que estava esperando as bandas de heavy metal E eu acho que é importante que cada pessoa que vem aqui e que joga pedra Ou que tem uma reação desse tipo Pense que essas pessoas, esses grupos Foram que fizeram possível um evento como é o Rock in Rio hoje Cada grupinho que fez a sua fita demo Que começou a fazer shows pelo Brasil Que tocou no Circo Voador e tal Foi que fez possível que os grupos que eles gostam Estrangeiros estejam aqui tocando, né Agora, eu acho que tem um assunto aqui que a gente pode falar honestamente Até certo ponto, o Paralanche de Sucesso era considerado uma zebra nesse festival Como é que você enxerga isso aí? É, hoje, pra nossa alegria, né Isso foi falado que eu acho que as pessoas não esperavam que fosse um sucesso assim Porque tinha o lance de ser um trio, de ser um grupo super novo e tal E estar tocando na companhia de grupos já consagrados, né Mas eu acho que isso mostrou o poder da nova música brasileira Dos novos grupos que tem um poder de comunicação muito grande com o público E já tem um público muito grande, né Eu acho que o festival serve pra afirmar isso perante o Brasil inteiro E perante a música brasileira tradicional Que insiste em ter um certo preconceito contra os grupos novos, né Eu acho que você tocando ao vivo com o público ali na frente Não tem como enganar Você tá ali tocando e se você é bom o público gosta E eu acho que isso tá acontecendo Ok, vocês são bons e se deram bem, não é isso? Parabéns e a todos vocês uma boa noite Amanhã, a primeira entrevista coletiva do presidente eleito Tancredo Neves Ao vivo, direto de Brasília, 11 horas da manhã Mas a verdade é que eu não nasci de óculos Eu não Eu acho que vocês podem nasci de óculos